Bem amor, eu tô indo trabalhar. Mais tarde eu chego em casa. Eu te amo. Espera um segundo. Antes de ir, que tal um abraço para melhorar o seu dia? Izuku, lembre-se que por mais difíceis que sejam as coisas, você sempre será capaz de superá-las. Afinal, você é um grande herói. O meu herói. Você é uma maravilha por isso. Muito obrigada. Querida, cheguei! Bem-vindo de volta. Como você foi no trabalho? Meu menino, eles crescem tão rápido. Oh, meu filho! Meu filho! Se embora, Uraraka! Deixa esse Deku de merda se divertir. Onde foi me meter? Onde, Núria? Doraela! Então, você vai fazer aquilo que você falou no Zap? Sim. Quer dizer, se você quiser, né? Sabe, eu adoro esses dias que saímos da rotina. E aproveitamos o dia. Gosto de passar tempo juntos. Não importa o que nós fazemos. Sinto que nunca tive tantos momentos bons na minha vida como agora. E é por isso que todas as manhãs que eu acordo ao seu lado, simplesmente aprecio isso. Desde pequena, sempre senti que as pessoas me julgavam por como eu sou. E também tinha muito medo de enfrentar se isso era uma realidade ou apenas um medo profundo. O que eu realmente quero dizer é que eu agradeço por você ter escolhido ficar comigo. Se eu tivesse a mesma chance de novo, eu farei isso um milhão de vezes. E em um milhão de vidas. Eu te amo! Calma, eu também te amo muito. Oh, magas! E essa é a história de como Midoriya virou o maior mutiloso do... Aham! É só isso que pode fazer, casinho! Oh, mate do céu! Eu vou morrer.